Arroz de aveia, bebida de aveia, granola de aveia proteica. O que eles têm em comum além do cereal? As alegações de marketing são sedutoras, as embalagens são atrativas, só que eles trazem poucos benefícios reais. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br barra podcast. Sari, eu confesso que quando eu li no seu Substack o título Arroz de Aveia, me deu um curto-circuito no cérebro, de repente. Porque não é como se já não existisse um cereal cheio de amido em formato de arroz, chamado arroz. Então, arroz de aveia, confesso que me pegou. É, esse produto foi lançado recentemente por uma marca bem tradicional de aveia. E ele é chamado de arroz entre aspas, né? Porque, na verdade, é 100% aveia, né? Mas o único diferencial desse produto é o formato, que lembra o de arroz convencional. É, porque a gente está vivendo no ano de 2030, e por causa das alterações climáticas, o arroz, a planta, entrou em extinção. Então, hoje, quem quiser comer arroz, precisa esculpir um grão de aveia no formato de arroz. Então, desculpa, pessoal, mas eu não consigo deixar de pensar no esquisito contido nessa proposta. Para mim, é muito esquisito. É, a aveia, de fato, tem mais calorias que o arroz, tá? Ela tem 192 calorias em 100 gramas versus 126 do arroz. E ela tem um pouquinho mais de proteínas e fibras do que o arroz de verdade. Só que esses nutrientes estão diluídos numa grande quantidade de carboidratos. E aí eu me pergunto, será que vale a pena pagar três vezes mais caro para trocar um carboidrato pelo outro? É, e quanto mais eu penso sobre esse exemplo, menos sentido parece fazer. Porque se eu aprecio o sabor, o gosto da aveia, bem, eu posso comer aveia sem formato de arroz. No contexto que as pessoas comem aveia, num café da manhã, misturado num iogurte ou, sei lá, num mingau. Se eu quero comer proteína, obviamente eu não vou buscar aveia, porque embora ela tenha mais proteína do que o arroz, ela continua sendo uma fonte pobre de proteína. Eu vou comer carne, peixe, frango, ovos, enfim. A fonte pobre de proteína, para dar uma ideia aqui, 7 gramas de proteína a cada 100 gramas. 7% versus 29% de carboidratos. Então quando alguém diz que a aveia é uma boa fonte de proteína, convém lembrar que ela está longe de ser o nutriente mais importante desse produto. Isso sem nem entrar no aspecto de que a proteína presente na aveia tem uma qualidade ruim, tanto na sua biodisponibilidade, como também no fato de ser uma proteína bastante incompleta no que diz respeito aos seus aminoácidos. Nesse sentido, é muito parecida com a proteína de outros cereais, como trigo, centeio e cevada. E se o meu objetivo é aumentar o meu consumo de fibras, ao invés de mudar a aveia do local que ela normalmente ocupa na dieta das pessoas, que é o café da manhã, para o almoço ou para a janta, a um custo elevado e com mais calorias, não basta simplesmente comer salada, comer legumes. Então realmente eu acho que é uma forma de, através de tecnologia e marketing, expandir o espaço que aquele produto ocupa dentro do prato, porque, afinal, a gente tem um espaço limitado dentro do nosso estômago e as diferentes indústrias brigam para ocupar esse espaço, para lotear o nosso espaço de estômago. E isso é uma forma de fazer com que a aveia saia um pouquinho daquele seu lote do café da manhã e do iogurte para ocupar espaço no seu almoço. Mas o fato é que, hoje em dia, é senso comum que a aveia é um alimento saudável e até essencial, segundo muitos nutricionistas. E é por isso que a gente cada vez mais vê absurdos com relação aos derivados de aveia no supermercado. Esses dias eu encontrei uma bebida de aveia com cacau. E, assim, eu fiquei chocada quando eu vi a estratégia que o fabricante está utilizando para enganar o consumidor quando diz que não tem açúcar na lista de ingredientes, né? Só que ele aparece na tabela nutricional numa quantidade bem importante. E deixa eu ler para vocês o trechinho aqui que a Sari colocou no substaque dela. orgânica, sem glúten, sem açúcar. Quando li essas informações no rótulo, fiquei curioso para saber como essa bebida é adoçada, já que tem o sabor doce, apesar de não conter nenhum adoçante e nem açúcar. Na tabela nutricional, vemos que ela tem 19 gramas de carboidratos por copo de 200 ml, que é quase o mesmo que uma Coca-Cola normal. É o dobro dos carboidratos de um leite convencional. Só que aí eu fui pesquisar no site do fabricante, porque na própria embalagem tem um código QR que leva para essa explicação. E lá diz assim, como é que é doce e não tem açúcar? Utilizamos pura tecnologia e muita pesquisa para aproveitar o máximo da aveia através de um processo enzimático, que transforma o cereal em leite. Os amidos presentes na aveia são quebrados em componentes menores, assim como o que ocorre durante o processo de digestão do corpo humano. Esses componentes menores, a partir do novo entendimento da Anvisa, devem ser contabilizados na tabela nutricional como açúcares adicionados, mesmo que não tenhamos adicionado nenhuma colherzinha de açúcar. Entendeu? Finaliza o fabricante. Eu entendi que eles estão enganando você na cara dura. Porque, vamos lá, quando você pega um amido e digere ele nos seus componentes, bom, isso é o que a gente aprende lá no ensino médio, né? O amido é feito de glicose. E glicose é um açúcar. Então isso não é um novo entendimento da Anvisa. Glicose é açúcar. Não importa se essa glicose veio pronta ou se você produziu ela em laboratório. Ela é glicose e a glicose é a mesma. Não importa se veio da cana de açúcar, se veio do suco de uva ou se veio da aveia. Então, é muita cara de pau você adoçar um produto com açúcar e querer alegar que ele não é açúcar porque você produziu esse açúcar a partir da aveia. Pessoal, vocês sabem como é que é adoçada a Coca-Cola nos Estados Unidos? Não é adoçada com açúcar de cana. É adoçada com um produto chamado xarope de milho de alta frutose. Esse xarope é produzido a partir do milho, que é um amido. Poderia ser produzido a partir da aveia. Só não é produzido a partir da aveia porque o milho é mais barato. Ah, mas é alta frutose. Alta frutose significa que é 55% frutose e 45% glicose. Enfim, é tudo açúcar. Seria a mesma coisa que uma Coca-Cola americana dizer que ela não tem açúcar porque, afinal, ao invés de ser adoçada com açúcar de cana, ela é adoçada a partir do milho. Vocês entendem o nível de picaretagem desse tipo de argumentação? Francamente, isso me deixa louco. É absurdo, absurdo. E a Anvisa, obviamente, exige que esse açúcar seja declarado como açúcar. Porque, afinal, ele é açúcar. Ele é um açúcar. A diferença é que ele vem da aveia, não vem da cana. É tipo um açúcar chique desse, sabe? Ah, é açúcar demerara, é açúcar de coco, é açúcar da maçã. Cada hora é uma coisa, né? Agora o quê? É açúcar da aveia dentro da bebida da aveia. É, eu colocaria ele num guarda-chuva coletivo de açúcar pra enganar você. É, e essa explicação do fabricante é realmente, assim, absurda. Porque enquanto ele tenta justificar que não adiciona açúcar refinado, né, aquele do açucareiro, ele tá justamente explicando como ele produz açúcar a partir da aveia no processo. Que dicas de passagem é uma forma de refinar açúcar. Veja, pessoal, eu poderia pegar essa frase do fabricante pra explicar pra um diabético porque não faz sentido ele consumir aveia. Eu vou ler pra vocês, imaginem nesse contexto. Os amidos presentes na aveia são quebrados em componentes menores, entre parênteses agora solto falando, glicose, fecha parênteses, assim como o que ocorre durante o processo de digestão no corpo humano. Sim, é exatamente isso. Quando você come aveia, farinha, arroz, aquilo é feito de amido. E o amido é quebrado no corpo humano em glicose, em açúcar. Então o que eles estão dizendo é que eles já estão poupando o seu corpo desse trabalho e digerindo o amido previamente pra você, pra você já consumir o açúcar pronto. E, no entanto, quando vocês olham na alegação frontal da embalagem, diz sem açúcar na lista de ingredientes. É por isso que não adianta olhar só a lista de ingredientes ou apenas a tabela nutricional. Não tem jeito. A gente precisa combinar essas duas informações pra conseguir entender se aquele produto faz sentido pro nosso objetivo. E nesse caso, se o seu objetivo é reduzir os carboidratos, esse produto aqui não vai servir pra nada. E o fabricante poderia perfeitamente ter adoçado com açúcar de cana. Seria igualmente ruim pra você, mas seria mais barato por evitar uma tecnologia desnecessária pra transformar aveia em açúcar. Quando eu fiz essa publicação, eu recebi uma pergunta de uma mãe dizendo que tava comprando essa bebida pra o filho, né, porque ela achava que era melhor, porque não tinha açúcar. E aí ela quis saber se esse açúcar produzido da aveia teria o mesmo efeito de impacto glicêmico ou até cariogênico pra criança. Eu respondi pra ela que é açúcar também, os efeitos são parecidos, é trocar seis por meia dúzia e pagar mais caro pra levar gato pro lebre. Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast. Mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual. E nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual pra vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório pra isso. Quem quiser saber mais, é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros, e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá. Talvez um bom exemplo, pras pessoas lembrarem, é que açúcar é que nem dinheiro. Pense numa cédula de dinheiro. Quando você recebe aquele dinheiro, pode ser que esse dinheiro que você recebeu tenha sido ganho por um artista que vendeu um quadro, pode ser que ele tenha sido ganho por um golpista que aplicou um golpe. É dinheiro igual, ele vai ter o mesmo poder de compra. O açúcar, ele pode ter sido produzido por uma planta, por outra, ter sido refinado ou não, é a mesma molécula. O efeito no corpo será rigorosamente o mesmo. E já que a gente está falando de rótulos que alegam benefícios por terem aveia, olha só essa granola proteica, entre aspas, que eu encontrei nessa pesquisa. Propaganda diz que o conteúdo é maravilhoso. Os ingredientes são aveia, cevada, coco, mel e proteína. Isso que está lá na imagem da propaganda. Mas quando a gente olha a lista de ingredientes, a gente encontra também açúcar líquido invertido e açúcar mascavo entre os primeiros ingredientes. E olha só, até tem mel, mas sabe onde é que ele está na lista? Na última posição. E se estivesse na primeira posição, ia ser açúcar igual ao açúcar mascavo, porque lembra, o açúcar do mel não é produzido pelas abelhas, e mesmo que fosse, ele seria açúcar. As abelhas estão pegando o açúcar das plantas e refinando ele para você. Só para deixar claro que o mel está por último, só porque ele é caro. É, na verdade, assim, é de novo, né? Está se aproveitando dessa fama de que a aveia é saudável, de que mel é saudável. Muita gente acha que mel é saudável porque é natural, né? Mas é açúcar também. Então é um pouquinho de mel no monte de amido com mais açúcar de outras fontes, disfarçado de saudável. Mas não era proteica essa tal granola? Ah, é, tinha até esquecido, sim. Tem aqui um pouquinho de proteína, sim. Estou olhando a tabela nutricional. 4,9 gramas de proteína para 12 gramas de carboidrato e 4,1 gramas de gordura. Então, não, né? Proteína não é o principal nutriente desse produto, como a gente já esperava, sendo que ele é composto de uma mistura de amido com outras fontes de açúcar. E sem esquecer que uma boa parte dessa proteína aí é proteína de baixo valor biológico, porque é a proteína presente no cereal. E proteínas de cereais, elas são proteínas incompletas e com baixa biodisponibilidade. Então não daria nem para a gente simplesmente comparar, caramba, um ovo com pouquíssima caloria, sem carboidrato nenhum, tem 7 gramas de proteína, sim, mas as proteínas do ovo são de excelente qualidade. Aqui não só tem a metade das proteínas, mas dessas proteínas, boa parte é proteína de baixo valor biológico. E a gente tem um episódio inteiro sobre isso, chamado As Proteínas Não São Todas Iguais. E já que a gente falou de aveia, tem um episódio inteiro dedicado à aveia, chamado Aveia Para Quem? A gente vai enviar o link de todos eles para quem estiver cadastrado em drsolto.com.br barra podcast. Então, pessoal, o objetivo aqui não é dizer que a aveia é o pior alimento do mundo. Se você está fazendo uma dieta de baixo carboidrato, bem, claro, aveia não faz muito sentido. Caso contrário, se você quiser comer aveia, coma aveia normal. E se você quiser comer arroz, não precisa pagar três vezes mais caro para que alguém esculpa uma aveia num formato de arroz. Você vai lá e come arroz. O principal é que a gente aprenda a não cair nas falsas alegações cada dia mais predatórias que os fabricantes fazem sobre seus produtos cada vez mais esquisitos. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular. O que é isso? O que é isso? E aí Legenda por Sônia Ruberti